Galera, essa semana eu ouvi um comentário de uma moça que estava querendo aprender a nadar borboleta que a professora dela disse que borboleta era mais coisa de homem mesmo. Olha, eu acho que a gente precisa conversar sobre esse assunto. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse nado borboleta, sobre a força e eu vou dar dica pra você que está começando a nadar. Então galera, vem comigo até o final. Esse é o canal Nada Mais. Fala galera da natação, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Rodrigo Borges, esse é o canal Nada Mais. A gente vai falar de nado borboleta para as meninas, mas aproveita que você chegou aqui, já se inscreve no canal, já deixa um like no vídeo aqui e já vai lá no Instagram pra seguir o perfil também. Vamos falar de nado borboleta. Olha só, que história é essa que eu ouvi aí que a professora da moça disse que nado borboleta é mais coisa de homem mesmo porque exige muita força. Gente, vamos lá. Borboleta exige mais força? Sim, isso é fato. O nado borboleta exige mais força. O fato de você elevar pra fora d'água os braços, os ombros, a cabeça e a parte de cima aqui do tronco é o que exige essa força. Então, primeiro ponto, que sim, borboleta exige mais força. Só que essa força, ela é diretamente proporcional à massa que você tem que movimentar. Como assim, Rodrigo? Vamos lá, vamos lá. Vamos comparar aqui homens e mulheres. Então, mais ou menos numa condição parecida. O homem, ele tem geralmente muito mais massa muscular nos ombros e nos braços do que as mulheres. Logo, ele vai precisar fazer muito mais força que uma mulher pra movimentar toda essa massa. A mulher, normalmente, ela tem o braço mais fino que o homem. Então, a massa que ela tem que carregar é menor. Então, a força que ela vai ter que fazer é um pouquinho menor. As forças são proporcionais pra cada indivíduo. Mas, Rodrigo, eu não tenho o braço fininho, assim, igual das nadadoras. Eu tô um pouquinho acima do peso. Então, aí a questão é que não dá pra comparar uma pessoa acima do peso com uma pessoa abaixo do peso ou do peso normal. Então, uma mulher que estiver acima do peso vai se comparar com um homem que tá acima do peso. Entende a relação? Não. E aí, nesse caso, os dois vão ter dificuldade. A mulher que tá acima do peso vai precisar fazer mais força pra elevar os braços pra fora d'água. E o homem que tá acima do peso vai precisar fazer mais força ainda pra tirar os braços da água e fazer o movimento correto. Mas tem uma coisa muito importante no nado borboleta que faz toda a diferença, que é o jeito. Galera, borboleta exige força? Sim, mas o jeito. É o jeito que é a chave pra você nadar borboleta. E aí entra a ondulação. A ondulação bem feita, a ondulação correta é meio caminho andado pra que o nado seja mais correto, pra que o nado tenha um aproveitamento melhor. E as mulheres levam muita vantagem sobre os homens nessa questão, gente. A mulher, ela tem o quadril mais solto, a mulher consegue fazer o movimento de ondulação muito mais solto. Eu vejo quando eu dou aula pra criança, as meninas de 5, 6 anos brincam de sereia bonitinho. Os meninos parecem ter um vergalhão assim no meio do corpo que não sabem ondular, que é duro. Até pegar o jeito demora um pouquinho. Então essa história que borboleta é coisa de homem, gente, esquece isso aí. É coisa de homem, é coisa de mulher. A mulher pode aprender sim, ela consegue. Aliás, a mulher consegue fazer o que ela quiser. O que ela quiser, ela faz. Então borboleta é coisa de mulher sim. E eu vou te dar umas dicas agora pra você começar a nadar borboleta. Então bora começar a nadar borboleta. Como eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer é a ondulação. Gente, essa ondulação, ela parte do quadril. Nesse caso, se a gente estiver trabalhando o corpo todo, é o corpo todo. Mas pra começar, é melhor trabalhar um pouquinho mais do quadril. Solta bem o movimento do quadril. Deixa as pernas unidas. Tem uma flexãozinha ali do joelho. Ele solta. Tornozelos relaxados. Apontando pra trás. E não sai da água. Não tira o tornozelo da água. Começa o movimento ali, ó. A partir do quadril. Pode ser feito com a prancha. Ou pode ser feito sem, mas tem que estar bem soltinho. Muita gente tem dificuldade em fazer a movimentação de braço. Porque é aí que você tem que gerar toda a força do movimento. Eu gosto muito de trabalhar um braço de cada vez pra começar. Nesse exercício, você faz um braço, faz a movimentação. O mesmo braço, faz a movimentação. Ele pode evoluir pra fazer um braço, o outro. E depois, pra gente trabalhar a respiração depois, ele vai evoluir pra fazer um, dois, três. Na terceira, respira. O que é importante a gente trabalhar aqui? Lembra que o braço, ele tem que fazer aqui, ó. Ele estende na entrada e na saída. Então você faz uma ondulação na entrada do braço e uma ondulação na saída. E ondulação na entrada, ondulação na saída. Sempre fazendo a recuperação com o braço mais estendido e sem tocar água. O braço vai lá na frente sem passar, sem bater na água aqui nesse meio. Na sequência, vem a respiração. Galera, a respiração do nado borboleta é frontal. Você olha aqui pra frente. Toma cuidado porque você só precisa tirar a boca aqui da água pra respirar. Você não precisa tirar o pescoço, você não precisa tirar o umbigo da água pra respirar. Parte dos exercícios alternados. Então parte ali, ó. Um braço, o outro braço. Faz os dois. E uma coisa que pode te ajudar muito é a sua amiga nadadeira, tá? Nessa fase, quando você já encaixou o nado, que ele tá ali, ó. Entrou, saiu. Entrou, saiu. A nadadeira, ela pode te ajudar a dar uma empurradinha. Pra você acertar melhor o seu movimento. E eu vou deixar outros vídeos aqui pra vocês assistirem também sobre nado borboleta. Porque meninas, vocês podem nadar borboleta sim. E eu quero ver vocês nadando. E não se esquece também de se inscrever no canal. De curtir, de compartilhar. E de deixar o seu comentário aqui embaixo também. Esse é o canal. Nada mais.